Repúblicas Independentes do Arruda, lugar sagrado para os tricolores. Eu acho estar aqui muito gratificante, não só para mim, para todos os tricolores. Uma paixão sem fim, dá vontade até de chorar. Palco de momentos inesquecíveis para o torcedor. No ano passado, Santa Cruz e Betim, o gol de Flávio Caça-Rato, no último minuto que ele conseguiu dar o acesso a Santa Cruz. Só que ultimamente, uma outra casa tem sido bastante acolhedora para os tricolores. A Arena Pernambuco, onde o Santa Cruz vai disputar as próximas três partidas e tentar manter um retrospecto que até agora é extremamente favorável. Em cinco jogos no estádio de São Lourenço da Mata, o Santa está invicto. Foram quatro vitórias e um empate, aproveitamento de quase 87%. A última delas sobre o Vasco, diante de 24 mil pessoas. Já tem tricolor considerando a Arena a segunda casa. Todos os jogos que disputamos lá, quando não empatam conosco, nós vencemos. A gente já jogou vários jogos lá esse ano e a gente tem que ser bons resultados. Acho que uma coisa que ajuda bastante nós é um pouco da acústica do estádio. Parece que às vezes o estádio está lotado pela acústica. Então isso acaba influenciando, põe pressão no time adversário, traz insegurança para o adversário e para a nossa confiança. No estádio sede da última Copa, o Santa Cruz enfrenta o Vila Nova nesta terça, o América de Natal sábado e o Náutico no clássico do dia 8 de novembro. Para esta primeira partida, contra o Vila, o desfalque do time ao lateral direito Tony, expulso contra o Ceará. O substituto imediato é Nininho, mas o volante Bileu pode ser deslocado para a posição, com a entrada de Alberto ou mesmo de Natan no meio campo. Com uma escalação ou com outra, o torcedor acha que a sequência na Arena vai continuar positiva. Com toda certeza serão três lapadas que nós daremos. Mas para seguirem se sentindo à vontade, longe do Arruda, os jogadores contam com aquela ajudinha da torcida. Pelas últimas vitórias, pela sequência nossa, eu acredito que vai estar cheio. Por mais que a gente saiba da dificuldade que é chegar na Arena, para depois ir embora também. Mas a gente espera que o torcedor lote a Arena e nos incentive bastante para a gente conseguir a vitória.